Ninguém entra no pau Olha lá Boa 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 Recompõe galera Perdeu a bola, recompõe e os atacantes do primeiro bot Vamos jogar de boca Os caras não estão ligatando Vamos lá 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 . . . O que é isso? Recompone e aí que a gente tava jogando Vou chamar pro fricassei o outro pouquinho Vai, pô! Cabecinha, não recebeu, desculou, né? Boa Boa Não me engane, não me engane, não me engane Vai, luta Léo, depois você não quer tentar jogar com o jogador um pouco mais baixo, não? Eu acho que ele fica mais vágico Eu já falei com ele se eu tava aqui Ah, mas eu não fio Ah, mas eu não fio Boa Boa Hum? Vamos lá Boa 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 Lo Vamos ter calma, a gente vai ter que descer bem as águas ali quando eles estiverem vindo pra não levar suas bolas nas costas Boa Luiz, caralho! Bolaço! Alfao! Tipo assim... Aquele lance na lateral, o outro zagueiro teve que ir tomando uma bola enfiada pelo meio A bola estava do meu lado, não dava tempo de voltar, mas eu fico mais atrás, vou subir mais Não, não está não, está em cima da zona Se desligar eu te dou um croco na cabeça Me fuda, como não, meu Me fuda Que bolão Isso da puta! Vai lá! Foi, mano Ele mexeu certo Ele mexeu certinho, desgraçado Bora galera, recompor uma Boa Léo, é isso aí Vamos fazer um outro jogo, depois o cara faz o jogo Isso, é isso aí É que é a vida Parece mais o somente do jogo, né velho? O que é isso aí? É isso aí Vamo, caralho É isso aí, é isso aí a gente vai lá aqui meu negócio não pode falar pode atacar mas não pode ser de e não é muito do que na hora certinho e fica mais um pouco agora em costas no meio dele Vou ver se pode te ajudar um pouco Tá bom, segurar que tá bom Não tem longo não Deixa eu ver Tem nada Boa A partida é ótima Acho que eu tô percebendo que quando a gente pega um time mais fraco tem que propor o jogo a gente sorte Deve ter saído porque ele deve ter dado nada, sei lá, cai na mão Deu, na hora do meu gol deu nada, viado Não escutei ninguém, não falava nada, o que que é isso? Eu escutei tu falando Descutei tu falando, boa Gostou, né, da calma Pô, ele mexeu no cartinho, filha da puta O que é isso? O que é isso? Tá bom... Ah! Eu quero pegar a... Ah! Ih! Ah! Ah! Tudo bom... Então... É que é gravar! Mas você não pode... Que! Olha só que eu tenho aqui... É só que eu tenho aqui... Quase eu tenho aqui... É só que eu não posso... Pênalti! Tô louco, Júlio! Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Rápido! Coisa! Peraí filho, pode jogar, não? Isso aí, vão, vão, vão. A gente sai ou fica? Mantenha. Pai, quer se cobrir? Pai. Peraí filho. Vou me cobrir. Peraí filho. Peraí filho. Peraí filho. Peraí filho. Tão junto, né? E aí, tá ali eu lá, né? Era minha, eu tô na sua. Vixi, vou aqui. Calma. Ai, foi nossa De outro gol atrás aí pra gente não perder essa bola Boa, Denis Pra frente, Denis Vamos lá Vamos lá Vou descer, vou descer Abre, Denis Montero Montero Leal Tony Mas ele está dando a bola aqui, não necessariamente Isso parece promissante Eu não sei dizer isso, não sei? Elion Ferreira Felipe Elini Rufa Vem, vem, vem Boa, Denis A volta Boa, boa Vamos tomar mais um jogo Esse ano é 2 segundos Vamos lá É, é bom Vai para a taxa que ela não dói, Denis Corre já Ah, não sei Vem, caralho Não muda No vermelho Ele está vendo Que parém Tá aqui? Tá com a bola, Gapão ... ... ... ... ... ... Está no arrastrando! Está no arrastrando! Está no arrastrando! oi 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 a mais oi 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 a primeira derrota